Olá pessoal, seja novamente bem-vindo aos amigos do Cefá. Eu sou o Blade. E eu sou o Quake. Estamos aqui para mais uma sofazada frisquinha, acabadinha de tirar do frigorífico. Não é, Quake? Bem geladinha. Mas depois vamos buscar mofo. Vamos buscar mofo, não é mesmo? Temos aqui só duas mensagens muito rápidas antes de começarmos a falar do que interessa. Uma delas, nós fizemos aquele vídeo das 5 melhores músicas da NES no nosso verbo. E, pá, acabamos por só referir quem nos fez a passagem da tocha, que foi o Neon. E não referimos à origem desta Chain. Isto tudo começou com uma ideia da Retro Game Force. Nós vamos deixar também o link na descrição. Pá, visitem o canal dele. Subscrevam também. E vamos deixar também os links da Chain até ela ter chegado a nós, para que possam ver todos eles. Que vale a pena. E, pá, obrigado por teres começado a Chain. E, desculpa, ainda não termos referido antes. Pá, nós não somos principiantes na coisa. Ainda continua a corrente? Continua. 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 O Carlos Pazadello, como nós vimos, e ele passou. Ainda não vimos a continuação, mas ela deve aparecer entretanto. Vamos ver. Esperemos que sim. Ok. Vamos ver. E, outro anúncio que nós tínhamos aqui para fazer. Nós falámos na sua fase anterior que tínhamos um vídeo para anunciar alguma coisa esta semana. Ainda não saiu. Nós sabemos. Mas, nós estamos a gravar da parte da manhã para a noite. Isto tem que ser montado ainda. Mas, pá, tudo indica que vamos ter tudo pronto depois das fazadas. Podemos conseguir lançar o vídeo logo a seguir, ok? De qualquer das formas, fiquem atentos. É importante. E, Quake, tu estás muito caladinho. Sim, tu, pá. Tu não te calas, pá. Eu não. Tu não me calhas. Porquê não me calham? Então, olha, fala nos jogos que eu fico caladinho. Eu vou a boar. Vou a moar. Ok. Hoje vamos... Convém dizermos também que hoje temos duas participações. Sim. E vamos falar, tanto eu como o Blade, vamos trazer apenas dois jogos, porque temos duas participações, para isto não ficar uma longa-metragem. Então, passo ao primeiro. Apresentar o primeiro jogo que trago hoje. É um jogo para o Commodore Amiga. Embora tenha saído também para muitas plataformas. O Mega Drive, entre muitas outras. O Zul. Zul. Não sei se se lembram. Jogaste, Blade? Sim. É o bonequinho do Smarties, ou logo que era, não é? Exatamente. Há quem... Diga que é uma cópia do Sonic, que é muito parecido, a nível de jogabilidade e tudo mais. Tinha parecências, tipo. Tem muitas semelhanças. O jogo saiu em 1992, pela Gremlins, e acabou por ter uma parceria da Chupa Chups. Tanto é que o jogo é... Todo o cenário do jogo é muito alusivo aos chupas do Chupa Chups, bem como outras Golzeimas, portanto, não sei se recordas. Sim. Tinha para lá Smarties e tudo mais... Gomas e tudo mais alguma coisa. Era muito colorido. Era um jogo doce. E era, basicamente, um jogo de plataformas muito parecido com o Sonic, como disse. Com uma jogabilidade muito suave e muito rápida. O nosso protagonista, assim, muito resumidamente, é Zulu. É uma espécie de Gremlin, ninja de outra dimensão, que acaba por ser forçada a pousar no nosso planeta para obter o ranking de ninja. Ele precisa de passar cerca de sete níveis, derrotando um boss no final de cada um deles. Portanto, muito à semelhança dos tradicionais jogos de plataformas com os bosses no final de cada nível. Pá, recordo-me que o jogo era muito fixe. Era mesmo muito fixe. E, para além de ter todo um ambiente muito colorido, tinha uma música super, super cool. Aquilo era fantástico jogar o jogo. Ainda hoje é de jogos de plataformas... É uma pena pegar de certeza. É mesmo muito fixe. É um jogo é que temos de ter cuidado com ele para não humilhar. Ele foi criado para Gremlin. Pronto, eu não digo mais nada. Pronto, olha. Eu, se calhar, vou falar de um jogo, então, não? Então vá, vá. Fala de um jogo. Para não estragar mais. Nisso é que tu és bom. Vá, falar de jogo. Então, olha. Eu vou trazer um jogo de arcade. Arcade? Arcade. Pois, que não sei se muita gente jogou. Um jogo que saiu em arcade em 1993, se eu não me engano, que se chamava Violent Storm. Isso é isso. Não me diz-me qualquer coisa. Isso era assim parecido com o Final Fight, não é? Assim na onda do Final Fight. Era na onda do Final Fight. Era um jogo de porrada. Era um side-scrolling beat-em-up. O termo mais técnico. É. Mas isto, muito resumidamente, tinha uma história. Os jogos tinham todos uma história. Mas corria o ano de 1990, ou por aí. Tinha acabado a Terceira Guerra Mundial. O jogo claramente foi feito noutra realidade. E saiu em 93, repara. Mas, basicamente, o mundo estava virado de abesso. Só havia gangues. E havia um grupo que ajudava a defender os inocentes e as vítimas no meio disto tudo. Que era o Wade, o Kyle e o Boris. Que eram os três personagens que nós podíamos jogar. E um dia, na sua patrulha, eles veiam uma amiga deles, que se chamava China, a acenar-lhes. E o braço direito de um dos maus, do maus principal, que eu não lembro do nome dele, honestamente. Passava e raptava. E nós seguimos, basicamente, a dar pancadaria em tudo e todos. Até chegarmos a este boss para salvarmos a nossa amiga. Pá, ao bom velho estilo de side-scrolling beat-em-ups. Pá, mas lembro-me que o jogo tinha. Os personagens eram coloridos. O jogo era muito rápido. E tinha uma banda sonora fabulosa. E lembro-me de jogar isto na arcade. Havia dias que saía para almoçar. E era chegar lá, jogar isto um bocadinho, porque não dava para passar muito. E o que me fica na cabeça é sempre o segundo boss. Eu acho que era o segundo. Nós íamos num comboio. Chegávamos ao boss. E lá o braço direito que estava com a miúda dizia, take them out. E ele tinha aqueles aparelhos que se usavam nos comboios para picar os bilhetes. Era o boss do pica, como nós chamávamos. E ele dizia, may I see your ticket. Saltava e pronto. O boss não era muito difícil de matar. Pá, mas o jogo era fixe. E quem nunca jogou, se conseguiram deitar a mão neste jogo e jogar, força. Porque o jogo é fixe, é rápido e tem muita ação e vale a pena. E tem um promenorzinho. Tu havia zonas em que apanhavas, tinhas uns porquinhos. Tu pegavas no porco e eles transformavam-se numa bola de rugby. E podias mandar aos inimigos. Pá, era tão fixe. Era tão fixe. É pá, aquela história tradicional, não é? Que tínhamos sempre uma rapariga para salvar no final. É o típico. Já agora lanço um desafio. Alguém já jogou um jogo em que podemos escolher entre três mulheres ou três raparigas para salvar um homem? É pá. Não, pois não. Se alguém descobrir, diga-nos, parecem de cabeça. Eu não me lembro de ter jogado nenhum. Olha, Sailor Moon, até eram quatro. Mas existe algum jogo da Sailor Moon? Ah, há um jogo. Também acho que é side-scrolling beat também, mas eu tenho que procurar. Eu tenho que ver, olha, desconhecia. Mas tenho que ver. Mas bem, olha, vamos já passar para as nossas participações. Temos duas, como é que disse. Vamos para a primeira, que é do Hugo Cardoso. E não vamos perder tempo. Vamos já, até lá. Até já. Olá, um grande abraço a todos os membros do canal. O prometido é devido e hoje decidi partilhar algumas memórias acerca do saudoso Power Drift. Este jogo traz-me muitas lembranças, sobretudo dos gloriosos tempos de Spectrum, como não poderia deixar de ser. O título foi lançado pela SEGA nas arcades em 1988 e recebeu inúmeros portos, dos quais destaca a versão para Amstrad CPC, como a Dora Amiga i64, Philips MSX e MS2, para além do Spectrum. O objetivo é, é muito simples, terminar cada corrida em terceiro lugar ou acima dessa posição, para podermos avançar para a etapa seguinte. Os circuitos estão mapeados de A a E, cada um com 5 etapas e com matemática específica, neste caso a cidade, o deserto e a praia. Cada corrida tem duas voltas, na versão arcade, que é a que estamos a ver, 4 nos portos para o computador pessoal, o que deixa pouca margem de manobra para recuperações, sendo fundamental uma estratégia assente num bom arranque, evitando ao máximo colisões ou despistes, algo que, como vão facilmente constatar, falhei miseravelmente no decorrer deste gameplay. A versão que partilho é arcade, conforme referi, que é, obviamente, a melhor em termos gráficos, embora o porto para a Spectrum e com a Dora Amiga esteja igualmente muito bem conseguido. Tenho pena que o jogo tenha caído no esquecimento, sobretudo com o sucesso posterior de títulos do mesmo género, mais especificamente Mario Kart, Crash Team Racing, Team Sonic Racing e o F1 All-Stars, que são soberbos e altamente recomendados. Há quem considere Power Drift uma hidden gem, mas para mim representa uma era específica no espectro, em que não existiam muitos títulos deste género, o que aumentou a relevância deste jogo face ao restante catálogo disponível. Está longe de ter uma rejogabilidade fácil, mas proporciona muito entretenimento, sobretudo a partir do momento em que dominamos a mecânica do jogo. Espero não estar sozinho neste saudismo pelo Power Drift, convido-vos a partilhar algum feedback acerca do mesmo. E termino com votos de festas felizes para todos, muitas horas de gaming, para o Quake, votos de uma recuperação rápida e muito juízo com essas horas na PS5. Espero não ter encharcado muito o sofá, prometo regressar em 2021 com mais algumas perlas e votos de um espetacular ano para todos. Muito obrigado, um grande abraço. É pá, Hugo, este jogo foi bem trazido ao sofá. Ele já esteve cá, na sofá-sada 21, até foi o Quake que o trouxe, mas é pá, é sempre bom ver um olhar diferente aos jogos. Pá, obrigado. E não te esqueças que, pá, nós imprimibilizamos o sofá, tu não vais encharcar isto. Está a chave. Agora, de video-shop ao ano, é pá, por amor de Deus, pá, ainda estamos a dia 11. Como é? Pá, ainda tens tempo. Ainda vem aí um live também, podes participar. Ainda vem aí um live. Hã? O Quake já se escozeu de qualquer coisa, olha. Fiquem atentes, fiquem atentes. Pronto, mas... Pá, olha, bem lembrado novamente o jogo. Para quem não o viu no sofá-sada 21, fica a conhecê-lo. É uma forma diferente de ver o jogo também. E nós vamos passar também já para a segunda participação, que vem da parte do já conhecidíssimo Dragon Wolf. E até já, pessoal. Vamos a isso. Olá a todos, mais uma vez. Eu sou o Dragon Wolf e estou aqui, mais uma vez, para trazer um jogo retro aqui aos amigos do sofá. Para fazer jus ao meu lugar cativo. Pelo menos enquanto estiver aqui sentado, não é? Mas eu hoje, depois da minha última participação e de ver o drama, o horror, a tragédia, que foi ver o Blade a dizer que era uma nodo neste jogo e uma nodo naquele jogo e uma nodo no outro jogo. Eu decidi intervir. Eu não podia deixar de intervir. Eu nunca quis estar a participar na última vez já com este vídeo, porque eu sei que o Quake precisava de recuperar. Mas o Quake vai-me perdoar a minha lata, mas eu tive que vir em ajuda do Blade, porque ele não pode experimentar todos aqueles jogos maravilhosos que foram referidos no episódio, porque ele é uma nodo. Ele dizia que era uma nodo aqui e uma nodo ali. Então, qual foi a solução que eu arranjei para o Blade finalmente conseguir jogar aqueles jogos todos e desfrutar? Simples, simples. Aqui, hoje, eu trago-vos a solução para o Blade. Blade, está aqui. Já podes jogar todos aqueles jogos que não conseguias. Está aqui para ti, para tu poderes jogar à vontade. E, por isso da parte, o jogo que vos trago hoje é o Birds of Prey. Eu falei neles na última vez que vim cá, quando trouxe Strike Commander, disse que um dos primeiros jogos de simuladores que eu experimentei foi o Birds of Prey. Porque, na altura, eu gostava de aviões porque fazia modelismo, gostava de montar, fazer as miniaturas e os modelos de vários aviões. Já tinham alguns elementos na minha coleção. E, obviamente, que esses gostos acabam por traduzir para os jogos de computadora. Então, eu fui à procura de um jogo que tivesse esses aviões e que nos desse a oportunidade de jogar neles. E o jogo, na altura, que existia, ou pelo menos que eu encontrei, foi o Birds of Prey. O Birds of Prey foi um jogo que saiu em 1991. Saiu para o Amiga e para o DOS. Foi desenvolvido pelo Argonauts Games e publicado pela Electronic Arts. Na altura, aquele Electronic Arts ainda era uma companhia de artistas. Portanto, o jogo era um simulador de voo single player. Obviamente, naquela altura, o multiplayer ainda era uma coisa muito reduzida. E era um jogo que trazia vários tipos de aviões em missões muito simples. Tínhamos o briefing no início, fazíamos a missão e o debriefing no fim. Era extremamente difícil levantar. Ainda é muito mais difícil pousar o avião. Na altura, os gráficos eram cheios de polígonos e não tinha a azulação que temos hoje. De qualquer forma, já era muito bom para a altura. Era um jogo simples. Tinha já alguns modos e por aí fora. E nós conseguíamos ver o nosso tempo de voo, as mortes, os aviões conseguíamos deitar abaixo e por aí fora. Já tinha algumas coisinhas para nos motivar. Mas a história era muito básica. Mesmo os comandos, na altura, já eram complicados para um simulador de voo. E obviamente que há muita gente que se calhar nunca pegou um simulador de voo pela complicação que é em termos de comandos. Porque temos uma tecla para acelerar, uma tecla para desacelerar, uma tecla para baixar o trem de aterragem, uma tecla para o rádio, uma tecla para... Pronto, exatamente. De qualquer forma, era um dos primeiros, pelo menos, que eu conheço. Eu sei que já havia simuladores antes destes, mas até eram os espaciais. Acho que caso o Elite, eu sei que o Elite, acho que é um jogo que percebe este. Não tem a ver com, nem sequer, acho que não é da mesma editora, mas é um jogo ainda mais básico. E quem sabe, há um dia atrás, há um dia à frente, atrás não, atrás é um bocado difícil. Mas um dia à frente eu hei de o trazer, ou pode ser que o sofá até se antecipa a mim, ou alguém que se sente no sofá se antecipa a mim e que o traga ao programa. De qualquer forma, Blade, encomenda vai a caminho. Quake, ainda bem que estás melhor. E fiquem bem, até à próxima. Dragon Wolf Out. Oh, Dragon Wolf, epá, muito bem lembrado. Foi um jogo que eu, por acaso, joguei no Commodore Amiga, não joguei no PC, joguei no Amiga, e não quero estar em erro, mas deve ter sido dos primeiros jogos do género que eu joguei no Amiga. Epá, e recordo-me que era muito difícil termos vários modelos de avião para poder escolher, recordo-me dessa parte, e claro, era super tramado por aquilo a andar, não é? Como qualquer outro jogo do género. Queria agradecer-te também por teres lembrado. Estou bem, bastante melhor. Obrigado por teres lembrado. E queria agradecer-te também, aproveitar o momento para te agradecer, de teres passado a bola para o Blade, de não me teres picado desta vez, e teres, então, passado a bola aqui para o Blade, não é? Ora, tira nó duas, não é? Tiveste uma sorte, pá. Ora, tira nó duas. Epá, tudo bem. Eu vou experimentar, pode ser que resulte, mas ainda vais ser tu a trazer o Elite. Porque eu demoro muito tempo a ganhar prática nisso, mesmo tirando a nó duas. Pois é, fica aí já o desafio. Estamos a ver, olha, queremos o Elite agora. Tem que ser assim. Mas muito bem lembrado, eu lembro-me bem deste jogo, e aí está. Não era um jogo que eu tivesse um dom muito interessante. Mas agora vou experimentar o Tira nó duas. Vamos ver. Obrigado, Dragon Wolf. E Quake? Como é? Trago mais um jogo. Trago mais um jogo. Este não é... Hoje decidi não trazer assim muito mofo para o vídeo. Vou falar de um jogo que eu acho que a malta que já tinha PC jogou na sua grande maioria. O MDK. MDK. Murder Death Kill. Acho que toda a malta jogou isto, pá. Foi um jogo muito abatido na altura. Muito fixe. Em 1997, para PC CD-ROM. Isto era um jogo que contava a história de Kurt Hattik. Ele era uma espécie de funcionário da Câmara. É tipo um contínuo, ou o que é que era. Que tenta salvar, vê só, que tenta salvar a Terra de uma invasão alienígena. Mais concretamente, gigantescos veículos chamados os Minecrawlers. Quem é que eram esses Minecrawlers? Os Minecrawlers estavam a retirar todos os recursos naturais da Terra. Era uma espécie de máquinas gigantes que nos retiravam os minerais, ou o que é que era. Era umas sanguessugas de planetas. Era, tal e qual. Era mesmo isso. Eram umas sanguessugas. E acabavam por esmagar todas as pessoas e cidades que estavam no seu caminho. É, então, que temos a ajuda do insano inventor e cientista Dr. Fluke Hawking. E um cão-robô de duas pernas e quatro braços. De seu nome, Bones. Claro. Kurt, então, deve se infiltrar em cada Minecrawler. E lutar para chegar ao piloto. E assim o matar. Eu lembro-me que aquilo tinhas... Vários fases no jogo. Não sei se te lembras, mal começavas o jogo. Estavas assim, queda livre. E depois tinhas uma espécie de paraquedas. Que eu nunca percebi muito bem que paraquedas era aquilo. Porque aquilo estava tudo cascado. Não saia do fato dele, ou lá o que era. Era uma coisa assim. Exatamente. E depois o gajo disparava assim umas cenas, não é? Uma metralhadora assim no braço, ou o que é que era. Tinha assim uma arma, bicuda. Aquilo era assim meio estranho. E depois tinhas um zoom, tinhas um scope também. Era, era exatamente. E também parte... Era muito fixe. Tinhas partes em que tinhas de puxar assim um bocadinho pelo cérebro. Mandassem umas bombas assim estrategicamente para destruir os inimigos e abrir as outras portas. O jogo era muito fixe mesmo. Sinceramente acho que não cheguei a acabar o jogo. Já foi numa altura em que tínhamos já muita escolha, digamos assim. Muitos jogos. Eu estava numa fase da minha vida em que já jogava hoje um, amanhã já era o outro. Então não perdi muito tempo com este jogo. Lembro-me sim que era um jogo ou na escola ou amigos meus que toda a gente andava a jogar isto. Eu não quero mentir, eu acho que isso está na GOG, se arranja facilmente. O jogo era muito fixe. Era, por acaso. E pronto, decidi trazer ele. E tu, o que é que trazes mais? Olha, eu trago mais um joguinho. Mas eu vou para a Mega Drive. Para um jogo que eu joguei muito na altura. Já há anos que não lhe pego e tenho que pegar. Porque lembrei-me dele e quis trazê-lo hoje. Que era um jogo de 92, se eu não me engano. Que era o Alicia Dragoon. Alicia Dragoon? Havia quem lhe chamasse Alicia Dragoon, mas aquilo que tinha dois O's era Dragoon. Ou então Delícia, Delícia Dragoon. O jogo é uma delícia. É uma delícia. E vem na Mega Drive Mini, que ainda está no giveaway. Não se esqueçam. Estamos a caminhar para lá. Por acaso é um jogo que não me diz rigorosa na cara. Também não tenho que dizer nada, tens a que jogar. Olha que coivo. Vamos lá ver, vale a pena. Já viste um jogo a falar? Por acaso, por assim que eles agora desenham coisas, mas pronto. Não, mas olha, muito resumidamente. Nós encarávamos aqui uma personagem que ia vingar o pai, que era a Alicia. E nós basicamente disparávamos raios. E quando disparávamos o nosso nidor ia descendo, íamos ficando com o rei cada vez menos potente. E depois tínhamos que parar um bocado de disparar para ele recarregar. E depois tinha o interessante, neste jogo, nós tínhamos um pet connosco, um ajudão, que era um de vários dragões que nós podíamos trocar. E tanto nós, como esses dragões, podiam ser otimizados, não podíamos apanhar power-ups. Os ataques ficavam mais potentes. Eu lembro-me particularmente de um dragãozinho que tinha umas asas em boomerang que disparavam os boomerangs. Eu gostava muito daquele boneco. O jogo era um jogo de plataformas, em que nós tínhamos que fazer os vários níveis. E matando inimigos até chegar ao final de cada nível e matar o boss e chegar ao fim. E matar o último boss e vingar o nosso pai. Mas a qualidade do jogo, o grafismo e mesmo o gameplay e até esta dinâmica com aquele pet, o dragão que nós íamos mudando. Porque para zonas específicas era muito mais interessante usar algum dragão. Não sei, era especificamente para alguns monstros. Os outros nós gostávamos, gostávamos mais. Mas eu não sei se houve muita gente que jogou isto. Isto como eu disse, está na Mega Drive Mini também. É fácil vocês arranjarem para jogar. E se não jogar, não joguem. Porque o jogo era muito bom. Eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, porque também não quero estragar. O jogo vai ficar mais difícil de nível a nível. É normal, nestes jogos era sempre assim. Mas era muito bom. Tinha ali uma dinâmica muito agradável do jogo. Tinha um ambiente do jogo fantástico. O grafismo estava bem trabalhado. E a história era uma história simples, mas que ganhava ali algum interesse ao longo do jogo. Nós íamos desenvolvendo tudo o que ia acontecer. E íamos agolir nos nossos personagens e pá. Tinha muito interesse. Isso tinha era uma coisa. Nós sempre perdíamos. Tínhamos que ativar um continuo e começar do início do nível. Tínhamos continuos limitados. Aqui eu não ligo em vidas. Era um continuo. Ah, ok. Mas era muito fixe. Muito bom. Quem nunca jogou isto, pá. Peguem neste jogo. Vale a pena. Confesso que os jogos que tu hoje apresentaste, tanto um como o outro, estou cheio de vontade de jogar, pá. Por acaso, o primeiro já conhecia o jogo há tanto tempo. Agora este, este realmente não conhecia. E vou jogar. Parece mesmo muito bom. É do género de jogos. Não vale a pena. Não vale muito, por isso. Este vale bem a pena. Mas pronto. Tocuei. Nós se calhar ficamos por aqui esta semana, então. É claro. Fiquem atentos a esse anúncio que nós falámos. Vamos tentar que isso esteja pronto depois da Cefazada. Se não, pá, há pouco tempo depois, ou amanhã de manhã, que isso esteja pronto. Mas fiquem atentos. É importante. E já sabem, pessoal, nós esperamos por vocês nesse anúncio. E na próxima Couches Out e Cefazada. Até lá, pessoal. Fiquem bem. E joguem muito. Joguem muito, pessoal. Até à próxima.